A Marca Municipal tem que mostrá-lo a ver a obrigada. A pista de quente do marido do estado. Ponto de tráfico, ponto de viciados. Estará toda decretada a pista de quente. Dinheiro público jogado na lata do lixo. Se a Guarda Municipal tivesse colocado, a Prefeitura, aliás, tivesse colocado, se tivesse colocado na Guarda Municipal, ele está ali, não tem um, ele está salvado um viciado, velho. Já teria pago todo o serviço da Guarda Municipal. Se tivesse colocado um jovem das drogas, já teria pago o serviço da Guarda Municipal. Infelizmente, não foi colocado, e o meu retenho é isso. E as práticas municipais, só para o juiz, eu quero dizer, ter pouco de imposto de drogados na noite, viciados, seja monitorado pela Guarda Municipal. A primeira delas é que os questionamentos são importantes, são necessários. A Casa não é à toa, se chama parlamento. Onde está? Nós, representando a comunidade da Caleta, temos que debater, colocar nossas dúvidas, enfim, buscar, através do diálogo, através do debate, soluções para a nossa comunidade. Ao que parece, o meu colega, a senhora do armário, que nos recebeu, conversou com o pessoal da Guarda Municipal, e sanou suas dúvidas pelas suas colocações aqui, na figura desta Casa. E, mediante isso, eu quero fazer o pedido, o senhor presidente, da organização e urgência urgentíssima deste projeto do 32, para que possa, mas ele está na pauta, né? A inclusão, então. Desculpe, o equipe, inclusão na hora do dia, até porque, creio que os pares, tenham, aqueles que tinham dúvidas, tenham sanado, que possa, então, a nossa avó, da Guarda Municipal, além do excelente material humano que tem, possa ter, também, equipamentos, para prestar, alguma segurança, como está apresentando aqui, em nosso conhecimento. O segundo questionamento, senhor presidente, que, em virtude de, em virtude, senhor presidente, de conversas com alguns pares desta Casa, e também, em conversa com alguns profissionais da área botológica, com vários pares desta Casa, quer dizer que, lembrar as pares que o edital, para a volta do programa, já foi lançado, e que aquele projeto que foi reprovado, para a construção da CED, ele voltou desta Casa hoje, agora à tarde, eu peço, então, senhor presidente, que, consulte os pares, para a sua inclusão, projeto 35, de 2012, para a contratação da CED, porque está, comprometendo, o trabalho, dos odontólogos, aqui do município, a falta destes profissionais, que, só para relembrar, houve o concurso público, onde foi apenas, houve a aprovação de apenas um, dos profissionais, para suprir este caso, e por isso, então, da contratação intermecial, até porque, não haveria a possibilidade, em função de senador eleitoral, para se fazer novo concurso público. Então, eu peço a compreensão dos pares, para que nós possamos, votar hoje, para que o serviço de odontologia, continue, e que não haja, assistência, no internal, especial ao, pessoal da guarda, do Paulo, aí, também, faz a segurança, do patrimônio público, do nosso município, e com muita responsabilidade, e ainda, com muitas atribuições, que não é, que é responsabilidade da guarda, mas ainda, sim, e é, o fato. Senhor presidente, colegas e vereadores, quero fazer um convite, e, já quero reforçar a necessidade, da qualificação, dos agentes públicos, e quando eu falo, na qualificação, dos agentes públicos, eu não ouvi, qualquer par dessa casa, buscar a sua qualificação, mas, ter um entendimento, de como está andando, a política brasileira, a política estadual, a política municipal, é de responsabilidade, de cada um, de buscar as coisas. E aqui, eu fiz, com muito respeito, e muita responsabilidade, quando, me dirigi, a determinados, cursos, e aperfeiçoamento. a política, hoje, não é mais feita, e, grito, como alguns pais, falam aqui nessa casa. Saber que a população, para, cese, e sofre, todos sabem também, mesmo que, muitas vezes, sejam cometidos, alguns sentimentos, em que o povo, de Macari, está vivendo. E, nesse sentido, eu quero colocar, e convidar, a todos os vereadores, que, nessa próxima sexta-feira, nós estaremos aqui, com, o doutor Gabriel, de Oliveira, ele, que é, diretor do Instituto Gaúcho, de assessoramento, a aula do público. aonde ele vai estar passando, o seu conhecimento, a sua experiência, no processo legislativo municipal. As resoluções, número 23, 370, sobre as condutas, vedadas, aos agentes públicos, para a memória, do dia 8, que estive, na Assembleia Legislativa, do Estado do Rio Grande do Sul, porque lá, estava na pauta, o assunto, pedágio. E, o que nos preocupa, no nosso município, é que, ainda, a administração do PT, não, abriu a boca, para tratar, esse assunto. A administração do PT, não abriu a boca, para tratar, esse assunto, pedágio. a nossa cidade, nós sabemos, que é a cidade, cercada, pelos pedágio. Cercada. Foi instalado, no governo, no primo, nos sentidos. Pois vem, o governo do PT, autorizou, dois sentidos. E agora, já está, em tratativa, com o qual patruma, para a renovação das práticas, pedágio. E a Assembleia Legislativa, como deputado, Alceu Barbosa Velho, está aberto. Deputado, o senhor Márcio Soussela, inclusive, colegas, vereadores, a bancada do PT. A bancada do PT, nessa matéria, é como, eu ia pedir. porque já identificaram a folga trua, já estão identificando a folga trua para a renovação dos contratos. E nós estivermos lá, falando, inclusive, com os deputados, marcando a nossa presença, porque vacaria tem que se preocupar. Nós devemos o desenvolvimento da nossa região, da forma que foram gravados os pedágios aqui. Duas estradas federais que seriam de responsabilidade do governo pedido, mas que foi jogado para a administração estadual. Então, vejam, senhores, o látio que está a responsabilidade da federação, a responsabilidade da presidente da república, foi jogada pela responsabilidade do Estado. e hoje, o governador táctico do PT já está negociando, negociando com a Correplan, com o Vias, Sul Vias, Metro Vias, Brita, Santa Cruz e Rodosul. E sabem quando que vence o contrato dos pedágios da Rodosul aqui no nosso município, dia 15 15 de junho de 2013. Marquem essa data. 15 de junho de 2013. As leis que criam o Programa Estadual de Concessões não prevêem a prorrogação dos polos de pedágio. Não prevê. Não é obrigado. Não é obrigado. Não vai a cinderização nenhuma a não prorrogação. Nos digitais de licitação dos polos de pedágio, também não existe a previsão de prorrogação dos referidos contratos. no contrato de concessão está firmado 15 anos sem prorrogação. Pois, no dia 6 de agosto de 2010, a governadora, que não me falha a memória, Mieta Cruz, eu não lembro a data da eleição, mas assinou ou foi, o governador Márcio, está aqui, o governador Márcio assinou que não prorrogaria os contratos de concessão dos polos de pedágio. Assinou o documento. E agora, o Fiat já está lá. Então, como pintos contratos, o que deve acontecer? Primeiro, as estradas federais devem serem devolvidas ao governo federal, as estradas estaduais devem serem mantidas, melhoradas e duplicadas pelo governo estadual. e se houver a necessidade de pedágio para melhorar as estradas estaduais, só instalar as pedágio comunitárias. E isso após as consultas às comunidades. Então, é importante, senhor presidente, colegas vereadores, porque fomos lá, marcamos a presença. Marcamos a presença. Pacari estava lá, inclusive, fomos citados pelo protocolo, e o importante é que a administração do PT executiva fechou os olhos, essa casa não pode fechar os olhos. Nós não estamos recebendo reclamações, o trabalho já guarda aí, está excelente. Falei alguns membros da guarda quando anterior recebíamos várias reclamações e tudo e agora não temos mais, graças a Deus, essas reclamações. Então, acredito que está funcionando com certeza a chefia da guarda municipal está funcionando com certeza a guarda municipal. Não adianta só a chefia funcionar, a guarda funciona. Então, o conjunto está trabalhando todo mundo com certeza para o mesmo lado em seus aperfeiçoamentos. Nessa outilha também, Sr. Presidente, é o projeto 35 a pedido da volta do vereador da Guimarães também para que seja contratada essa excelência. do Quero dizer, Sr. Presidente, Srs. da assistente, talvez, então, nós, os vereadores, não estamos tão informados assim, de fazer. Eu acho que ninguém da casa fez tanto curso de aperfeiçoamento da política que nem o vereador Chibim. talvez, quem sabe, eu acredito que não estou tão atualizado desse tipo, mas eu acredito que graças a Deus que não fizemos com certeza o que ele fez, porque senão, talvez, nós tivéssemos até isso, com certeza, essa casa que cada um fazes. Tivésse, em três anos, gasto 15 mil reais em diária, podem ter certeza que nós estaríamos com certeza na RPF, TV, como foi várias câmaras do Estado. Acredito que só pode estar perfeito só a este momento, porque a pessoa gastar praticamente três mil reais a mais dos nove vários aqui na casa, tem que estar muito aperfeiçoado. Acredito que está numa aperfeição extraordinária. Vai ser difícil para nós competir, principalmente em gasto em diário, acho que nós nunca vamos conseguir alcançar. todos nós temos na televisão escândalos das diárias dos poderes legislativos em alguma cidade do Estado. Agora, imagina, se nós tivéssemos diretores da casa, e cada um tivesse misturado de 20 reais. Em diário, quanto teria dado? Estavam lá pela página de jornal. Podem ter certeza de daria. Então, eu digo uma coisa, eu prefiro, Sr. Presidente, às vezes, até não estar tão atualizado assim, mas não correr o risco de amanhã ou depois entrar num escândalo político. O que é 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 Eu quero ter o prazer de nome lá, o nome do chefe de Alfiore, de convideiros, de André, e eu quero também, estirando a casa hoje, me preocupado de uma ideia, ou eu vou chamar de uma ideia, não me deixar um lugar de ideia, né? Então, eu queria que venha para cá. Maurinho Imar, esse presente, que foi lá pela presença. O presidente é o diretor que estava para nós dando as contas de cada um do que me sucederam, e é óbvio que a nossa visita uruguaiana, se a gente for ver pelo aspecto positivo, certamente tem visto o nosso econômico para o município a compra ou a aquisição de uma usina natural. Claro que não é nem assim também, mas soma, seria uma parte positiva para cá. Com relação à municipalização da Águas, também foi uma bandeira levantada pelo prefeito de Uruguaiana, infelizmente, que a gente perdeu para a comunidade. Veja, o chefe, a pior que a gente defendeu até o último minuto a municipalização e precisávamos de uma audiência pública onde a comunidade que mais seria beneficiada com a municipalização da Águas foi o rei, porque acho que eu sou situação, porque eu nunca fui situação, nunca. Agora, sempre agir se pode uma responsável de a duradética. Mas o Tobir, acho que eu tinha que ser registrado com o nome, também membro da Guarda. Obrigado pela presença, Tobir. Então, eu digo para os senhores, muitas vezes se confunde, primeira, a questão da composição responsável com situação. Você não pode chegar aqui e chutar tudo, porque muitas vezes eu posso acabar orientando as pessoas que mais precisam e as pessoas que apostaram hoje, por ser que sou o que representante. Então, eu quero deixar claro, respeito, poucos de nós respeitamos, entender que não tivam oportunidade de impedir a inclusão na hora do dia 32, 4, 2, 2 e 12, por entender que eu tinha que respeitar a posição dos colegas que queriam informação e não queria atrapalhar a transmitação do projeto que ele tem que cumprir com a falta, cumprir com as condições até chegar na hora do dia. Mas, no mais, eu tenho certeza que a gente sempre procura esclarecimento e sempre achamos transparência, principalmente, na piora. Porque eu comentei, que cada vez que estamos discussando da Guarda Municipal Transparência, a gente tem que obter as informações que é atacado nesse sentido. Não tira razão de determinados criadores, porque muitas vezes recebemos também informações e motivos as quais não nos dão razão para que possamos fazer uma matéria resultática. É lamentável, mas não podemos culpar ninguém. Alguém é público, mas nem todos têm que pagar pelo atraso e, muitas vezes, pela borrisa de alguém. Não podemos considerar que todos merecem ser castigados, porque a casa não pode também estar só dizendo ao bem sem que não tenha uma razão. Tem que ter uma disposição do motivo bem clara, para que a gente possa saber e não tem que mais tarde pagar a satisfação para a comunidade. E a comunidade, o meu delegado também, acha que todos podem ser delegados. Então, quero mais uma vez parabenizar a essa equipe da Globo Municipal. Quero dizer a vocês, mais uma vez, não jogam com fete em quem não faz carnaval. Obrigado, seus presidentes, seus vereadores, mais uma vez internau para a gente assistente. A gente recebe uma notícia agora via telefone celular de uma pessoa bem respeitada, vereador, conhecida de toda a comunidade de vacaria e que me passou uma informação que me surpreendeu. Vou solicitar a ele em assessoria a quantidade de 60 que tem em vacaria. o Banco BMG a informação que veio. O Banco BMG negou o empréstimo à Prefeitura Municipal de vacaria por ter 700 cargos de contínuo. Essa foi a informação. Quero não acreditar. Quero não acreditar. Não pode. Não é verdade. mas essa pessoa que ligou só faça a solicitação. Vamos ver. Aí eu perguntei, mas só o BMG são... Olha, vamos ver o que precisar. Mas o Banco BMG negou o financiamento em vista da quantidade de cargos de bom dia. Pode ser que não seja essa quantidade. Mas vamos investigar. Vamos averiguar. A situação não pode ser. A gente está com o churro. Então, comprar tudo bom. Comprar. Comprar. Comprar, irmão. Comprar. um candidato a ganhador do partido que fazia parte dos democráticos comprar. O CDP emprego para ele. Essa é a tática do PP. O CDP emprego para a esposa. O CDP emprego para a filha, para a irmã. É a tática do PP. O PP faz isso. Emprega a fala ensaiada. Os famílios. Essa é a hora. aquele braço assim, a colhedora. Essa é a tática do PP. Emprega todo mundo. É só sentir que tem vantagem do lado e o cara pode ser do lado que for. Mas, vem comigo que tu vai ter tua vantagem. Aconteceu isso com um colega nosso que partiu do PNPB. O prefeito o homem descaradamente ele é cara de pau de fazer uma proposta com o colega. Isso é vergonhoso. Mas, não é todo que está hoje na administração com todo o aparato da imprensa na mão do apoio dessa casa porque literalmente comprou. esse é o estilo que é a administração do PP. O PP faz política aqui em Macarim dessa maneira em Porto Alegre, em Brasília, no Brasil inteiro. Eles são doutrinados, vereador, são doutrinados a fazer a mesma coisa. Eles têm uma cartilha e a cartilha deles funciona. Eles tiram a chata para eles. Funciona, está demonstrando. ele tem o governo federal, tem o governo estadual, tem o governo municipal e estão crescendo. E vão crescer cada vez mais porque a política não é o povo. A política não é o povo. A política é abafar as informações, que ele invita os escândalos que acontecem na União Nacional, tira o cara do Scherrider por seis meses e um ano, o povo exerceu, vem e volta. O cara da política voltou novamente, aconteceu outros escândalos, a faixa. Essa é a política do PT. Uma política de corrupção e de compra do povo e que tem que estar perdendo a comunidade. O exemplo, senhor Jair, é um milhão de reais que nós temos de projetos para a alimentação aqui que foi roubada no ano passado, em junho do ano passado. Jair, que é uma louça, que é amarela e que a administração tem uma dívida. Olha, não é empresa que não tem a gastar um milhão de reais, mas deixar o dinheiro vendendo junto aos bancos para fazer a alimentação de um milhão de reais no nome da regional. Esse é o governo do PT. O governo que dilute e mexe. Ou, as sete casas faziam outros peixes, dinheiro que há três anos já estava aprovado, liberado, e as casas foram entregues, voltando a ser entregues agora, o governo que dilute e mexe e deixe de praticar lá no final. E é competido pela entrada. Senhoras e senhores, assistência e internautas, é importante trazer os temas para essa segunda, porque aqui é onde podemos puxar as ideias. Os interesses de que forma nós estamos atuando, na política do nosso índice. E o importante é separar o poder executivo do poder executivo. E eu fui da base aliada do prefeito Elói, inclusive acompanhei eles em uma viagem a Brasília, como também acompanhei vários desta casa, inclusive colega, vereador e presidente desta casa, vereador Amadeu, e fomos europeanos. E lá, nós vimos e sentimos o que é uma administração responsável e gastamos o dinheiro desta casa. Gastamos. a mas o que eu fiz, a decisão de lá, foi a defesa do povo. A forma que a administração do prefeito transporte estava tardando à população do Uruguaiano. E as sugestões o prefeito Elói até hoje não colocou em prática. A usina asfálica, a questão da saúde pública e inclusive a questão da água. A água. então, eu acredito que o maior encâmbulo de um homem político é deixar de explica aquela população que acreditou o seu trabalho. Poderia ter feito e não feito. O prefeito do PT assaltou duas vezes o cantor do Rio de Janeiro e o branco e está lá em poracate. Está lá em poracate. Colega vereador Mara, eu também não quero acreditar nos 700 casos de confiança. É impossível. Agora, agora, contratar uma empresa para terceirizar o serviço, isso eu acredito. E essa empresa tem no nosso serviço. E não tem dúvida que está diante da legalidade, mas não tenham dúvida que tem muita gente lá com interesses diferentes, com interesses diferentes da população. e não tem Esse é o direito legal. Eu contrato uma empresa e ter serviço, serviço, ou seja, para acomodar. Para acomodar. esse é um dos maiores escândalos. Esse é o maior escândalo que possa ser. Também não quero acreditar que o banco BNG, que isso nós temos que obter maiores informações, a questão de financiamento. Mas o PT, o Helói, tem a chave do cofre do PT, fora ele não desvisa de financiamento. com a Caixa Econômica Federal no nosso município, com o Banco do Brasil, com o Banco do Sul e vários outros bancos, o PT, agora, não precisa de empréstimo do BNG. Mas é preciso aprofundar essa situação e quero deixar esse trato nos análises da casa. O meu maior interesse, o meu maior objetivo e a aconteça é o que acontecer. É honrar os votos que eu fiz na urna. Eu não tenho outro interesse. Poder se busca sim para fazer o direito para a população. O diálogo vem à tona e vem até algumas lembranças. Eu fico feliz quando alguém anda na tribuna e fala por relação a assuntos que muitas vezes eu pedi aqui na tribuna para que tessem a encicla partidária, o colegio, o partido, o ciquinha, com a atividade, divergência, que tem que haver a diferença. Agora, sobre a sociedade, quantas vezes que eu venho na tribuna pedir, vamos consumir, vamos pensar, mesmo contra imprensa, porque é lamentável, dizer, me perdoem os internautas, membros de imprensa, mas eles não vão nos manifestar a junta. Por que hospedagens, os bancos com tudo em bacalhia? Para exatamente ficar crítico. Quem muito banco não quer ser ferrado, mesmo que tem razão. Quantas vezes a real surta é essa casa, a importância da municipalização da área. E se eram tantos jovens aí, o Álice, o Corria, as comunidades que estão aí, que estão os do amanhãs, quantas vezes eu disse, olha o risco do presídio. Houve um episódio que a vereadora Jani lembra, a vereadora Matheus lembra. Quando a gente chegou aqui, apresentou a proposta para tirar o presídio, porque a responsabilidade de repente por uma ordem judicial, tiveram simplesmente recorre. Hoje estamos subindo um caminho bem curto aqui dentro da cidade. E ainda para a desgraça do erro humano, vamos aprovar o terreno de uma creche só de um botar no portão do presídio. Uma falha nossa. Uma cultura rupa, uma creche onde vai abrigar sei lá, um número de inocentes na ponta de um estupim. Erano, hospedagem. Quantas vezes eu disse, gente, se a gente se unir, vai ser aí a mão da matéria. Mas é o matéria, uma manifestação do perfeito na ponta de panela lá em casceta. Não tem a gente que se tornou oposição. Nesse ponto, eu admiro o lanceiro da noite. Nós não sabemos que está a força que tem. É que nem a gente fala dos patinérios. Os patinérios têm uma superforça. o mundo não precisa mudar a força, o mundo é inteligente. O orgulho temos vencido e agora contém para parar aquela tititi de alguns derrotados, que já errou para, que não vai ser isso aí. Não, trabalhamos mais, usamos mais inteligência. E a mesma coisa dentro dessa casa. Cada um dos senhores aqui representa uma camada da situação. agora, rasgar uma página do artigo 5 da Constituição sem respeitar o direito de cada cidadão de ir e vir, ninguém se manifesta. Mas é daqui, comunidade que a gente tem que ser encontrada assiste à Câmara. Se unam, esqueçam as tribunhas, volta o Executivo no Paredão, não existe renovação de cidade para a vacaria. E se existirem, se essas placas do vacaiano teria demagogia minha se dissesse vamos extinguir o impiedagem. Claro que essa panela do diabo não vai extinguir nunca. Agora, vamos nos unir para não pregar o progresso do nosso município. Está sendo o maior atraso para o nosso município que a gente perda o impiedagem. Alguém está levando o cisco aí. Alguém leva a volta. É lamentável que a gente fez e a comunidade faz exatamente tão recentemente mais um aumento. E aí tem gente que se preocupa com o aumento de vereador, não sei o que, nós não estamos no palestra do município. Quem é que fala em aumento dos deputados que na calada da noite x, aí vem aqueles lá e o vereador vai ganhar isso e aquilo. Mas por que que um dízimo dos pedágios está lá e se nós não nos unir é lamentável para esses senhores. Eles têm espaço por dia. Agora, se nós botarmos um sentimento em TT na veia, bater panela e quebrar tudo lá e não deixar. Quer renovar? Renovar por conta do diabo. Mas, visite as placas de bateria. Porque eu não posso ter que me preocupar com o Estado. Eu tenho que preocupar com os municípios. Eu tenho que preocupar com a nossa comunidade. E nós vamos ter que bater o pé. Não é meu. Não é minha criança. É nossa. Essa bandeira é nossa. Então, nós vamos ter, em outras oportunidades, vou tornar-se repetitivo e chato a título de cumprir com o regimento da casa que eu volto a outra oportunidade. Renato, eu não queria. e o que poderia acontecer? Eu não queria. Eu queria um ceságio, de repente. Por começar, a parte do outro livro, a demora das obras, a criatura da gente, o recurso que tem água naquela obra, a qualidade do material que se aplica naquela obra, os postes de plástico que tiraram e caem e a monosidade da obra. Poderíamos também citar aqui, seus exigentes, seus direitos, e a defesa guardado na abertura da externa a salvação da eleição do prefeito de nós. Culpa! Homem, transgastados, reparem as obras da filéria, canalização do oxigênio que tem errado, projeto mal-executado que tem que repazer. Então nós temos que ter cuidado quando falamos em repústia da federal, municipal, estatal, que é dinheiro público. O que é público é do povo. E nos cabe é ficar no atão. Sem contar em redar trabalho, é por aí que se vai o dinheiro público, o dinheiro do povo. Poderia dizer, senhor presidente, que essa organização acerta nós andamos, não há um projeto social de ator do prefeito Helóis. Não há. Até não, que é a casa da minha vida, como é em qualquer cidade, há outros projetos, há busca de recursos. Isso existe. Agora, projetos, bom prefeito, o ação de melhoria da população como é feito em piada terra, na doação de leite materno e leite em lata para crianças que nascem no município e quiche de nascimento. Isso é um ação de prefeito com tantas outras ações que outros municípios têm, mas na Bahia não tem. Não tem. Baga, baga, baga nitidamente com a dificuldade de gestão administrativa. Nós conhecemos a qualidade do prefeito Helóis, eu conheço, vocês conhecem, não há problema que a escola o prefeito é nós. Ele é uma chanta, é o presidente de todo mundo, ele vai no soteio, ele vai de vez, ele vai na chanta, e é uma chanta, gestão, mas não é gestor. É fácil. É uma boa pessoa, mas não é gestor público. E faltou para lá, para aí, para aí, para aí, gestão. Como os recursos que se têm e que se dizem, vacaria no reclodo que é implantado pela citação, realmente poderia muito mais. Muito mais. E essa penalidade é notória, não. Uma parte política é democrática, que é sempre com maioria. E ele é a regidência, politicamente, com maioria. E aí, consegue, muitas vezes, esconder-se atrás do que não é feito. isso. E é mais nada do usuário, mas que juntos nós podemos pensar. Em gestão pública, não toquei o partido, abra o seu PT, abra o seu PT, abra o seu BDB. Não. Gestão pública. E só para cumprir, seu presidente, se se diz aí que o presidente é um forte candidato, pode ser um candidato. desejo. Até pode ser. Mas, terá uma oportunidade única de se for gestora e ser imbatível. Essa oportunidade de ter. Não foi preciso abrir uma CPI para que fosse reformar a obra depois de inaugurar e pronta. Sinal que está funcionando da Administração Municipal. Sinal que os engenheiros, senhor presidente, estão visitando as obras para que, quando seja entregue para a sociedade vacarinha, ela esteja perfeita. Isso foi um bom final. Você, até como o senhor, se manifestou aqui nesta segunda e colocou que acharam erros lá nas obras. Pode ter certeza que não sai novamente dos cofres públicos. A empresa que vem a organização obrigada a colocar, a recolocar esses materiais constatados e erros pela empresa sem gasto do dinheiro público. Não foi inaugurada a obra, mas foi entregue da obra produtiva. Então, quero dar os parabéns para as pessoas que estão visitando essas obras no município de vacarinha. Lembra na gestão passada que nós tivemos que abrir uma CPI aqui do Corazão Pedro. Porque senão teria que continuar aqui na sociedade de vacarinha com a porcaria. Não existava uma coisa e o material ou outro estava lá. Por causa do quê? Porque não estava funcionando talvez esse resumo de vacarinha. Se a administração está funcionando, não precisa nem abrir esse país. os engenheiros vão constar com ele que tem que trocar. A empresa tem que trocar o material. Então, eu considerei o seu pronunciamento aqui fantástico porque isso é sinal que os engenheiros estão visitando essa obra com frequência. Não posso dizer para você que vai funcionar ou não, mas praticamente tem moverno por cento de setenta que vai funcionar. Essa unidade básica de saúde hoje tem recurso estatual mensal para manter e recurso federal. Digo a vocês, se fosse para se manter só com os recursos do município, eu queria que não funcionasse. o que vai se manter o município do município do município. O município foi entregue para outras administrações em 4 milhões de poucos de dívidas. Apenas de um capítulo e três. lá em 4 milhões de poucos foi entregue de dívidas das administrações que ainda nem foi terminada de pagar ainda. Acredito que os futuros prefeitos ainda vão ter que terminar de pagar essa dívida ainda. só para cumprir isso, eu desejo. Agora, quando vem uma obra que tem recurso para se manter, eu acredito que isso funciona.